De volta com educação e a minha convidada de hoje é a pesquisadora mestranda Maria Laura Oliveira. E a gente está conversando sobre como entrar no mestrado, né? Porque para muita gente é um caminho muito difícil, falta informação, tanta gente aí querendo entrar para a área da pesquisa e não consegue porque realmente fica perdida. Então, Maria Laura, você estava contando sobre bullying, né? E você falou no bloco anterior, a gente fechou com você falando que você sofreu bullying quando você tinha 11 anos de idade e começaram a chamar você de bactéria, porque você teria feito uma prova, tirou uma nota alta, uma amiga sua, quer dizer, uma colega de turma chegou a dizer, ah, por que você não morre? E dali começaram a te chamar de bactéria. Por que isso? Qual era a ligação? Por que bactéria? Poderia ser qualquer outra coisa? É, eu acho que era aquele, achavam que era intrusa, que era uma intrusa ali. Eu não fazia parte do que ele estava. E então, assim, isso me fez muito mal. Eu fiquei muito tensa, muito triste, comecei a me questionar se você ter um desempenho bacana em alguma coisa, se isso te torna, sabe? É uma pessoa ruim, uma pessoa esnobre, uma pessoa que se acha, vamos colocar assim. Então, e isso complicou, né? Eu era uma criança na época, então isso me deixou bem mal. E eu comentei com a minha mãe, conversei na época sobre isso também. E ela decidiu, optou por me trocar de escola. É, eu troquei de escola. É porque, assim, quando, por essa analogia, né, de intrusa, tiram o teu pertencimento, né, eles queriam tirar o teu pertencimento daquele grupo. Ou seja, ela não pertence a esse grupo. Como é que você lidou com isso? Tudo bem, sua mãe te tirou da escola, mas como é que isso ficou dentro de você? Como é que era pra você isso? Foi uma coisa bem complicada, que hoje em dia eu faço terapia não só por isso, mas por diversas outras questões. Então, a terapia me ajuda bastante a lidar, a saber quem eu sou e o que é possível pra mim, o que não é possível pra mim. E a lidar com as situações também. E também teve uma situação dentro da escola, dessa escola ainda, que foi com a minha professora querida, Jaqueline, ela que me alfabetizou, ela me deu aula por muito tempo, que dentro dessa situação toda, eu acabei tirando uma nota baixa, né, não estava bem... Te afetou muito, né? Te afetou, né? Me afetou. E a professora, por conhecer uma história, saber como é que eu era e tudo mais, ela me chamou em uma sala e falou que vai ter uma outra prova pra você fazer. Ela fez uma educação, ela tem que ser sabedora. Porque a gente passa por tantas coisas, tantos desafios... E às vezes a gente não sente por isso, a gente sente perdido, sozinho. E eu acho que dentro do ambiente da academia, a gente não tem que deixar o escolar também, deixar desamparado, sozinho. Tem que saber que com o suporte, que tem uma coisa, ó, tô aqui, tô com as coisas parecidas. Então, assim, isso foi muito importante pra mim. Eu saí do colégio, foi uma conversa que eu tive em casa e foi muito bom pra mim. Porém, não saí com nada ou com raiva de nada, eu consegui deixar isso no passado, saber que aquilo não dizia respeito de mim, né? Não era sobre mim, era sobre as outras pessoas e sobre o que eles precisam lidar, as questões deles. Sim, vamos entrar na questão do mestrado direto, pra gente não perder que é o, né, a cereja do bolo e o miolo também do que a gente tá se propondo a discutir aqui no programa. E depois eu vou querer saber mais um pouquinho da tua vida escolar, porque eu acho que muita gente se identifica. Aí a gente pensa, é, engraçado, eu falo a gente, mesmo me colocando nesse lugar, porque eu acreditava que só recebia bullying quem, sei lá, tinha um comportamento esquisito em relação ao grupo, de quem era diferente no sentido de, como eu posso te dizer, ah, uma nota ruim, enfim, eu não via, é muito engraçado isso, que aí é parte do meu depoimento mesmo, porque eu também sofri bullying, olha isso, no ensino médio, por conta de ser uma boa aluna, vou dizer assim, modéstia à parte, a melhor aluna das turmas que eu frequentava, porque eu vinha de um colégio muito bom e eu sempre tive facilidade em pegar as coisas. Então, assim, misturou, né, essas, misturaram essas duas potências, vamos dizer assim, o fato de eu aprender rápido, pegar as coisas rápido e de eu vir de um colégio muito bom, isso me tornou, assim, a aluna que tirava nota mais alta. E apresentando educação, que eu me toquei, que eu falei assim, cara, se me perguntassem antes de eu apresentar o programa, esse programa que começou em 2015, que eu idealizei e comecei a apresentar em 2015, eu ia dizer, não, nunca sofri bullying. Então, é interessante a gente mostrar para as pessoas e coisas que ficam lá na mente, ficam lá no inconsciente, como você mesma disse, caramba, você já é uma pesquisadora, você é mestranda e você ainda trata isso na sua análise. E a gente vê crimes acontecendo por conta disso, né, porque alguém sofreu bullying numa escola, a gente tem o caso lá de Realengo, né, alguém que sofreu bullying na escola e volta para essa escola. Então, acho que é um assunto importante, muito importante da gente falar, porque, às vezes, a gente fica lá dentro, corroendo em algum lugar que a gente ainda não se tocou. Mas, eu queria falar com você sobre a questão do mestrado, porque me parece que você teve um caminho diferente do meu. Você, dentro da faculdade, já teve essa possibilidade, você entrou numa empresa júnior, depois você foi puxada por um grupo de pesquisa, que era um grupo de pesquisa diferente de uma universidade, né, e eu quero que você conte um pouquinho dessa tua trajetória, porque a minha foi diferente, a minha já foi de aluna ouvinte, e aí eu queria, nessa conversa, eu quero trocar com você do que é aluno ouvinte, de como a gente já vai se inteirando do que precisa para apresentar um bom projeto e ter uma boa entrevista na hora de ir para uma universidade. Mas fala o resto, como é que foi até você chegar ao mestrado? Eu sei que você tentou uma vez, não conseguiu, tentou outra. Conta para a gente essa história. Isso da terapia, voltando só um pouquinho, a terapia era muito importante por revisitar as situações traumáticas que tivemos no passado. Por isso que eu estou aqui de ensino, é tão importante fazermos, até para a gente completar isso e tratar da melhor maneira possível. Porque, então, veja, esse reflexo que teve me afetou de uma forma que eu achava que eu não era capaz. Eu fui para outra escola, eu mantinha boas notas, mas eu me sentia afuada, eu sentia medo de dar 5% de mim. Então, teve diversas situações. Então, assim, quando eu fui fazer o Enem também, eu não fiz preparatório, eu estudei em casa sozinha, não tinha condições de pagar. Então, tive contato com pessoas dentro do ensino médio que falavam, Ah, esquece, eu tenho só para fazer de teste, porque tem que fazer redação todo dia, tem que estudar, tem isso, tem aquilo, tem que fazer cursinho. E eu, caramba, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu vou ter que me virar. E ficava com aquele medo de não ser capaz de conseguir. Então, é, sabe, ter sido uma impostora esse tempo todo, caramba. Nossa, 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 nossa. E aí você enfrenta o desafio de querer fazer um mestrado, imagina, isso está sendo muito... Eu tenho certeza que tem muita gente se identificando aí, e aí achando que não é merecedor de fazer alguma coisa, porque se sentiu exatamente como você. É, e também porque o caminho é diferente, cada um tem uma trajetória. Ou se sente, né? Isso, tem um tipo de recurso, por isso que não é bom a gente se comparar com o outro, porque o outro tem uma outra realidade. Eu não tinha como pagar um preparatório, mas eu conseguia estudar em casa, eu já tinha aquela, né, aí o passado com as bonecas, então assim, tinha já uma facilidade em conseguir estudar sozinha. E eu também tinha um blog, onde eu fazia histórias. Então, eu escrevia todo dia. Eu não fazia uma redação, mas eu escrevia todo dia. Então, quando eu cheguei lá e tirei quase 900 pontos na redação, não me lembro agora exatamente, faz bastante tempo, eu fui assim, pra mim foi um caramba. Eu consegui, então foi muito bom, foi muito gratificante saber que você não precisa também ir junto com, só porque as pessoas estão fazendo daquele jeito, o dela vai dar certo e você tá fazendo de um jeito diferente e não vai dar certo. Cada um tem a sua trajetória e tem o seu processo. Então, isso foi bem importante pra mim, ali no ponto. E quando eu fui pra universidade, porque eu terminei isso no médico e pra, né, já fui direto, ter esse contato na pesquisa com o pessoal me mostrou que existem, sim, possibilidades. Ali a gente tinha a professora que ela tinha mostrado e ela falava um pouco sobre, mas o nosso foco mesmo era pesquisar e levar artigos e fazer acontecer. Por isso que a gente fez uma história dentro da universidade. A gente conseguiu um prêmio nacional e pelo Conselho Federal de Administração e com o Conselho Regional, a gente ganhou até um valor simbólico, nem dinheiro. Então, foi uma coisa assim, foi, sabe, uma experiência incrível pra mim. Eu não sabia o quão longe eu conseguia chegar, não tendo tantos recursos, mas tendo muito esforço. E com o trauma que você passou, né? Isso. Então, é muito gratificante, é muito bom ver que existem caminhos. Por mais que o seu seja diferente do outro, existe um caminho. E a gente só precisa encontrar e confiar. Confiar na nossa capacidade e não esperar também de uma ondejada. Nada disso iria acontecer se eu também não me propizesse a enfrentar isso tudo e a me cuidar, né? Fazer a questão da bêutica e tudo mais. E aí, como é que você chega ao mestrado? Conta pra gente. Certo. Quando eu terminei a faculdade, eu fui direto fazer a graduação, porque eu acreditava que como eu era, a minha graduação era tecnóloga, né? Com o bacharel, a licenciatura e o tecnólogo, eu já pensava, caramba, eu tenho desvantagem. Estou num curso de graduação que foi de dois anos. Estou numa universidade particular. Não conheço nenhum professor. Nunca entrei na universidade pública para estudar. Só pra apresentações de trabalho e tudo mais. Então, eu pensei, vou ter que fazer uma pós-graduação rápido pra poder tentar. Então, eu fui, fiz, dentro do contexto do meu programa de mestrado. E fiquei, enquanto isso, escrevendo o meu trabalho sozinha mesmo. Tem revisão. Tem até um preparatório de mestrado em comunicação aqui no Rio de Janeiro. Mas ele também não é tão acessível. Assim, falando, um pouco alto. Super. Então, assim, eu acabei optando novamente por usar os recursos que eu tinha. Que era estudar em casa, fazer em casa. Então, toda aquela bagagem que eu consegui dentro do participante da pesquisa e tudo mais, eu consegui revolver o meu projeto sozinha. Então, eu escrevi tudo, ficava revisando, fazia leituras. Entrava no site, olhava a biografia, o que era necessário. Lia algumas partes, algumas coisas de outras, pessoas que fizeram as dissertações. Então, acabava ali, olhando aquilo ali. Olhava o LATS dos professores pra ver mais ou menos se a gente tinha linhas de pesquisa, temas. Boa, boa. Pra quem não sabe, o Currículo LATS é um currículo, uma plataforma. E ele é um currículo, vamos dizer assim, organizado. É um local onde se organiza o currículo, onde os orientadores, os professores de pesquisa, pesquisa, enfim, o pessoal de mestrado, organizam o seu, a sua vida, vamos dizer assim, de trabalho, de pesquisa. Então, por exemplo, se você quer, vamos conversando juntas, né? A não sei como é que foi pra você, já falou que foi lá no LATS. Então, você já tinha essa sacada, essa informação. Muita gente não tem essa informação. Exatamente. Então, você tem que, primeiro, saber sobre o que você quer falar, o que eu quero pesquisar, qual é a área. Ir nos sites das universidades, ver qual área, qual universidade oferece aquilo que você quer pesquisar. E aí, ver as linhas de pesquisa. Então, assim, eu quero a linha de pesquisa tal, que tem a ver com o que eu quero pesquisar, é esse professor que dá aula, é esse, às vezes, é mais de um orientador. No meu caso, era mais de um orientador, eram dois orientadores. E aí, entre os dois, eu escolhi um. Com base no nome dessa pessoa que dá aula, você vai lá, joga no aplicativo de pesquisa, no aplicativo de pesquisa, o LATS, e entra na plataforma. Aí, bota o nome do professor. Quando você clica lá, tem o resumo da vida do professor. O que ele pesquisou, os trabalhos que ele já fez, o grupo de pesquisa dele. Tudo está lá, no LATS. Qual foi o tema do mestrado que ele fez, o tema do doutorado que ele concluiu, se ele fez pós-doutorado. Então, você tem todas as informações dele ali, né? E aí, a partir daí, eu deixo na tua mão, porque você é que é entrevistada. Eu só quis organizar o pensamento para o pessoal que está no zero mesmo entender o que a gente está falando. Eu fui no LATS do professor, de mais ou menos, porque é importante que o que você vai pesquisar tenha sentido para o professor. Porque ele vai acompanhar a sua trajetória, ele vai te orientar. Então, é importante que o seu orientador tenha também o que, né? Tenha um interesse ali também no seu pesquisa. Que seja uma coisa que ele possa agregar para você. E você também agregar a ele. Então, é uma troca muito importante que a gente precisa saber. É um tempo importante. Muito. E aí, acrescentando, que a sua pesquisa traga algo inédito, algo que ainda não foi pesquisado. Você tem que dar uma olhada nos aplicativos de busca. Vocês já escreveram muito a respeito disso? Porque, às vezes, você acha que é uma ideia genial, mas um monte de gente já pesquisou a respeito. Então, tem que ter uma... O teu orientador, ele tem que se sentir atraído pela ideia que você quer pesquisar, pelo que você quer aprofundar. É isso que a Laura está contando para a gente. Mas você já tinha uma ideia, né, Laura? Sim, já tinha uma ideia. Eu tinha feito um resumo expandido para um evento na Unirio, na época. E eu fui apresentar, eu estava já quase me formando, fui apresentar, que havia sido escolhido, que era mais ou menos sobre o meu tema, que é a violência contra a mulher dentro da televisão. Nas reportagens, no telejornalismo e tudo mais. Então, eu escrevi um resumo expandido sobre o caso Eloá, que foi um caso de uma menina que foi muito discutido pelas mídias. Foi bem vazio do trabalho e tudo mais. Então, gerou muita discussão acadêmica sobre isso. E a reitora da Unirio estava lá e ela veio falar comigo. Então, eu achei, sabe, foi uma coisa muito incrível. Ela perguntou se eu já estava fazendo mestrado. E eu falei que não, que eu iria tentar. E ela falou que só vai, né? E por também que as palavras. Dali, eu já tinha uma ideia da que eu queria. Era aquilo mesmo, caramba, as pessoas. Acho interessante isso. Sobre isso mesmo que eu vou falar, que já é muito isso que eu gosto, que eu quero debater. Que eu acho que vai agregar sempre para a sociedade. Contar, tá? Eu senti que é muito importante. Você também ter um trabalho que agregue, né? Exatamente. Eu sempre falo isso. Quando eu fui fazer mestrado, eu pensava isso. Para o trabalho não ficar encerrado na academia, né? Ele tem que estar ali na sociedade mudando alguma coisa. Eu acredito muito nisso. E graças a Deus peguei um orientador que acreditava também nisso. É muito bom. Então, eu escrevi a partida ali. Foi um ponto de partida. Era uma coisa que eu queria mesmo. E eu vi que tinha espaço. E é muito importante fazer uma revisão de biografia. Então, você vai dar uma olhada ali. Vai ver o estado da arte da sua pesquisa. Você vai ver mais ou menos até onde foi. Até onde pesquisaram. Porque, gente, é muito tempo de história. Muita gente já pesquisou muita coisa. Mas tudo isso é coisa. Tudo muda. Conceitos novos chegam. Então, é importante saber o estado da arte do seu tema. Ou seja, o que de inédito você pode trazer dentro daquele tema que já foi muito debatido. Isso. Tem uma plataforma. Para isso, você precisa de uma pesquisa. Você precisa fazer uma pesquisa que é o estado da arte. É. Aí tem essa plataforma, que é o Google Acadêmico. Que você coloca lá. E tem um jornalismo. Jornalismo, ética no jornalismo. Ele vai aparecer diversos trabalhos sobre a ética do jornalismo. E você vai saber mais ou menos ver como é que está ali. Como é que é o tempo. Até facilita algumas coisas. Mostra como você pode estar. Que esse trabalho que é muito bom para quem está na graduação. Ele não sabe mais ou menos. Mas você falou que é no site. Dá essa dica aí para a galera. Então, gente. Tem o site do Google. Se chama Google Acadêmico. Vocês podem colocar isso no navegador. Coloca lá. Vocês podem colocar qualquer tema. Se tiver trabalhos sobre aquele tema. Ele vai aparecer diversos trabalhos. E... Pode colocar no próprio Google, né? Isso. O acadêmico. Aí já sai lá o link. Isso. Aí eles facilitam bastante coisa. Então, já tem ali. Como citar. Como citar em três tipos diferentes. Como você pode fazer aquela situação. Daquele trabalho. Porque às vezes a gente pega. Sabe como é fazer uma situação de um livro. Mas não sabe muito bem. Como é que eu vou citar um artigo. Como é que eu vou citar um site. Como eu vou citar uma revista. Então, tudo tem umas regrinhas, né? A BNT tem diversas regrinhas. Sim. Então, ali já facilita. Então, é muito bom. É uma coisa muito útil. Tanto para quem está na graduação. Está indo para o processo de TCT. Como também quem já está na porta da graduação. Fazendo os artigos. E sabe que tem que fazer. Tipo, pegar e juntar tudo. Fazer situações. Então, ali ajuda bastante na questão. Você está falando aí da produção do seu projeto. Para apresentar lá na hora da entrevista. Mas a gente sabe que a tua... Quer dizer, a gente sabe não. Eu sei porque eu estudei. Que a sua primeira tentativa foi na entrevista que você foi pega, né? Isso. Eu fiz todo o trabalho, né? Porque, assim, eu tentei... Estava na pandemia. Então, foi online. Então, geralmente, no estado ele tem uma prova. E a partir da prova você também entrega o seu projeto de pesquisa. Para ele poder ser avaliado. E ver se ele faz sentido. Com as linhas de pesquisa. Com a linha de pesquisa que você também direcionou ele. Então, você já havia falado. E depois disso, você parte para a entrevista. E também a análise curricular. Que é muito importante. Por isso é importante ter conhecimento do que é o Curitulo Lattes. E até já na graduação, já fazer. Foi num evento? Coloca. Fez uma participação de um curso livre? Coloca. Muito importante ter um Curitulo Lattes. Para testar um processo de mestrado. Então, eu fiz esse processo. E quando eu fui prestar a entrevista. Eu passei nessas primeiras etapas. Passei na análise curricular. Passei na boate daqueles do projeto. A gente estava pronto. Geralmente, eles dão um complete. Que é onde você vai inserindo as suas informações. O seu trabalho em si. Para ficar tudo formatado direitinho. Então, é muito importante ter um Curitulo Lattes. Para testar um concurso de mestrado. Na primeira tentativa do mestrado. Eu não consegui passar na entrevista. Eu fiquei reprovada ali. Eu fiquei muito triste. Pensei até insistir. Mas, aí, eu lembrei de que, né? A gente tem que tentar. Então, no outro ano, eu tentei novamente. Passei todas as provas. Depois da entrevista, tem também provas de línguas. Porque você precisa ter o suficiente. Precisa ou saber falar inglês. Ou saber falar espanhol. Geralmente. E aí, deu tudo certo. Eu consegui entrar no mestrado de mídia cotidiano. Para a Universidade Federal Permanente. Que era o meu sonho. Que delícia, né? Que foi muito bom realizar. É muito bom estar vivendo isso. Agora, para o último ano. Então, é muita felicidade. E me conta, como é que você estudou para a prova? Você falou, ah, tem a prova. Realmente, tem a prova. Depois, tem a entrevista. Tem a prova de línguas. Enfim, de idiomas. Mas, para a primeira prova, como é que você estudou? Conta para mim. Então, no meu caso, como era na época de pandemia. Não teve a prova. Mas, geralmente, as pessoas estudam. Pela biografia que é divulgada. Então, é basicamente perguntas sobre a biografia importante do curso. As bases. Mas, você fez duas vezes. Você fez alguma prova? Ou, nas duas vezes, você não fez em nenhum? Nenhuma das duas vezes você fez prova? Não fiz. Só fiz a prova de línguas mesmo. E a prova de línguas, geralmente, é você fazer uma tradução. Uma tradução de um texto. Então, eu fiz essa tradução do texto. Mas, geralmente, a prova é isso. Mas, não teve porque eu fiz durante a pandemia. No ano da pandemia, no ano também, ainda estava com essa questão da pandemia. Então, o meu caso foi diferente. Foi como aluno ouvinte. Eu fiquei sabendo que a gente... O que é aluno ouvinte? É aquele aluno que frequenta as aulas. Mas, ele não está ali inscrito. Ele não passou no mestrado. Não é um mestrando ainda. Ele está ali como se fosse uma pessoa sentada em sala de aula ouvindo aquela matéria. Participando ali da disciplina. Isso. Eu te preferi não saber. E aí, se você... É. E aí, por exemplo, eu fui aluno ouvinte no Capiuerge. Eu fiz lá duas matérias... Três matérias, eu acho. Duas ou três matérias. E, ali, você vai aprendendo como é a linguagem. Você vai tendo aula. Aí, você conversa com alguns professores que te explicam como é que é esse processo. O que é um lates? Nunca ninguém ouviu. Eu nunca tinha ouvido falar. O que é isso? O que é aquilo? Como você arma o seu projeto? Como é que você escreve o projeto? É muito legal ter as aspas do professor, do orientador que você está querendo. Óbvio que é. Você vai escrever um texto para ele te aprovar. Então, é legal você botar umas aspas dele, alguma coisa de algum texto que ele escreveu. Você tirar ali para escrever no teu projeto. Enfim. Então, o aluno ouvinte é isso. E, aí, quando você finalmente consegue passar para o mestrado, é muito bacana, porque você pode puxar as matérias que você fez. Então, eu fiz isso, Laura. Eu fiz essas três matérias no CAP. Depois, eu fui para a Rural, que era onde tinha a linha de pesquisa que eu queria. E, cursando, fazendo o curso, eu puxei as três matérias e, aí, fiquei isenta de algumas matérias do curso, porque eu já tinha, já havia feito como aluna ouvinte. Então, fica aí a dica para a galera de casa. É, muito legal. Porque, realmente, a gente não tem, pelo menos, se eu não tivesse entrado no grupo de pesquisa, eu nunca saberia o que era lá. Nem como é que fazia o processo, eu achava que era muito difícil, que era uma coisa muito segmentada ali para as pessoas da universidade pública. Eu tinha muito esse medo, também, de, poxa, eu sou desconhecida, eu não conheço nem professor, eu só atendi, faço as minhas coisas, sabe? Então, eu tinha esse medo de não conseguir entrar devido a isso. E eu vi que é uma coisa que não é verdade. Se você tiver um bom projeto, se você tiver um bom látis... E se você assistir ao educação, ao nosso papo... Então, você vai ter a possibilidade, que aluna ouvinte é uma possibilidade, realmente, e também essa busca, dentro da própria graduação, de buscar informações, atividades complementares. Eu acho muito legal. Se você tem um tempo, se você está estudando, dedicando a sua atenção, estudos na graduação, procure esses projetos. E também conta muito ponto. Ter participado de projetos de extensão também, dá pontas na hora da sua avaliação curricular. Exatamente, exatamente. Maria Laura, muito obrigada pela entrevista, parabéns, viu? Obrigada. Por toda essa sua trajetória e sucesso. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço, também está compartilhando. Eu sei que muitos jovens gostam de ouvir quem também é jovem e está ali na batalha, está enfrentando, não está só ouvindo, oh, galera, sucesso, a vida é simples. Não é perrengue, a aprovação também, é uma aprovação, também tem diversas reprovações por trás. Então, é isso, é não desistir e continuar tentando o tempo e até os seus sonhos, seus objetivos. Tá certo, meu amor, obrigada. Volte outras vezes para conversar com a gente. Vou te pedir para ficar aí um minutinho que eu vou me despedir do público e já volto para a gente conversar, tá bom? Tá bom. E para você que ficou com a gente até agora, saúde, dias felizes e até semana que vem. Beijo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.